No Vale do Mucuri, na cidade de Nanuque, a polícia militar procura os criminosos que mataram a tiros um jovem de 19 anos. Pedro Henrique Queiroz dos Santos tinha 19 anos. O rapaz foi morto por disparos de arma de fogo no bairro São Geraldo. A mãe de criação foi quem reconheceu o corpo. A mulher informou que o filho era usuário de drogas. Morava em Ataleia, no Vale do Mucuri. A PM informou que a vítima tinha passagens por furto, roubos, além de consumo de entorpecentes. A polícia civil já iniciou investigações sobre o crime e conta com apoio de informações pelo Disque Denúncia 181.